A ideia é essa, para isso estamos aqui, todos a trabalhar, esta equipe grande, maravilhosa, para então arrebentar-nos no Atlântico, um dia a contas. Como é que é trabalhar com o puto português? Eu já fiz alguns trabalhos com o puto português antes do Angola Encanta e agora regressei. E depois do Angola Encanta, sentes que estás mais preparada para trabalhar com este grande cantor? Com certeza, é sempre uma experiência que fica e a vida nós estamos sempre a aprender. Então, foi um aprendizado que eu vou guardar ainda mais para o meu leque de trabalho. E quem serão os seus convidados? Bom, eu vou ter o Zona 5, Pérola, Ari, Titica, Gênesis e o Zoka Zoka. Música O que é o espetáculo deste ano do puto português? Está a correr tudo bem, a equipa está com muita força, muita garra acima de tudo e acredito que é a intenção e nós vamos conseguir apresentar um trabalho acima de tudo maravilhoso. E o que é que nós vamos ter de novidade neste espetáculo para finalizar o ano 2011? Vocês vão poder ver o português a cantar o estilo de músicas que nunca tiveram feito antes. Como por exemplo? É surpresa. Mas nós queremos saber? É surpresa, é surpresa. Isso é mesmo o Super Show e tenho a certeza que vão gostar. Música As curistas, além de fazer o coro, também dançam, vai dando os toques então. E há, os toques de leve e tal, mas o show mesmo é dele. Tem ensaiado? Um bocado. Eu sei que o puto português tem uma particularidade que é dançar, tu também deves ter. A minha grande particularidade agora é cantar. Um dia já tentei dançar, mas hoje mesmo agora é só cantar. Música Nós temos que cuidar aqui, né, da fissura. Até como vocês dizem, tem que estar sarado. É, melhor eu acho. Tu não pode estar mais sarado que o puto português no dia do espetáculo, né? Porque afinal ela é o cartaz do espetáculo. Não, o puto português tem corpo tímido. Corpo o quê? Tímido. Isso quer dizer o quê? O corpo dele não tem alegria, ele diz, só tem saldo de dois UTT no corpo. Se mandar mensagem, liga, vai explodir. E o teu corpo já tem o quê? Se o dele é tímido, tem o quê? Meu tem dois... Dinibido? Não, meu tem dois cartões de 188, mas um de toque toque. Música Tu achas que o puto português tem um corpo tímido? Não, é com um bom corpo, puto. O pessoal tem que ser flexível para dançar, se não as danças não saem, agora você vai ficar... Então o Zouca Zoca está enganado? O Zouca Zoca como é um caenche, um cotorista caenche. Não consegue movimentar, por isso é que está querendo vibrar. O Zouca Zoca disse que o puto português tem um corpo tímido, não é o teu caso? É pá, nós temos corpos de saída, né? Essa brincadeira do corpo tímido é por aí. Aqui mesmo é coisa bruta. Tem material pesado. Música 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 É uma música que nós admiramos muito, a admiração é mútua. Quais são as músicas que vocês vão apresentar? Uma, surpresa, né? Porque nós vamos fazer um mix muito nice. E o Abana vestido, né? Claro que tem que sair. Abana. Música E pronto, vai se falar correto de bem. Música Música E agradeço o convite que ele nos fez, foi um guerreiro, um soldado. Faz parte da história do nosso musical também. E eu acho que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E nós vamos estar lá com toda a garra do mundo, com essa juventude. Tudo se vê aqui, isso tem jovens, já recebemos o testemunho, isso tem jovens no coro, na bateria, no piano. Essa é a geração do SEMA, a geração do rap, a geração da música angolana. Então vamos estar lá com todo o carinho e espero que o povo compareça em massa. É super importante, porque tudo isso merece todo o nosso carinho. E vai ser uma festa inesquecível, com certeza. Música Sempre acreditei nele, acho que toda a gente que o ouviu a cantar desde o princípio, o SEMA acreditou nele. Então é uma grande aposta, já é uma grande referência no nosso musical. E ele nem custou para ser referência. Pouco espaço de tempo conseguiu por aí a marca puto português e nós confirmamos. As pessoas gostam das músicas dele, eu também gosto das músicas dele. É um espetáculo divertido e não custa nada fechar o ano assim. Não vai ser a primeira vez que se contaram em palco? Claro que não, já dividimos o palco algumas vezes e é sempre bom. Mais um dia que estamos aqui, a preparar o nosso ensaio. Aqui estou com um puto português, para cantar para vocês. Para arrebentar no dia 4, e o flash vai confirmar. Esse é um puto português que está a cantar para vocês. E é um puto português que está a cantar para vocês.